Presidente Paulo Nobre, vamos falar de Palmeiras, até dia 15 o senhor é o presidente. Portanto, o senhor está cuidando da renovação do Alexandre Matos ou já passou o bastão? Bom, agora com o adiamento da última rodada, acho que eu só estou até dia 18. É uma semana, mas na verdade eu já sou o ex-presidente em atividade. Todo o processo de transição do poder, por mais óbvio que fosse, porque o Maurício participou como primeiro vice dos quatro anos, existe um certo processo de transição. Muitas coisas eu tocava diretamente e para vocês verem o nível de responsabilidade do Maurício, tão logo ele percebeu que ele seria o sucessor, uma vez que a oposição ou que nenhuma outra chapa escreveu candidatura, ele já começou a ter reunião com todos os departamentos para tentar estar bem a par de tudo. E é super importante o presidente estar super a par de tudo. O que eu disse a ele é, fique tranquilo, porque até talvez por um pouco de insegurança minha no início, ou talvez por um estilo meu, eu afunilei tudo para tudo ter que passar por mim. Então, fica tranquilo que se você não fizer nada, a princípio as coisas vão começar a passar todas por você, você vai tomar naturalmente pé de tudo, mas quer dizer, esse processo ele já se adiantou, ele está realmente muito embrenhado de fazer uma grande presidência, eu tenho certeza que ele vai conseguir. E os assuntos inerentes a 2017, apesar do planejamento já ter sido todo feito com antecedência, agora as discussões estão deixando ele tocar tudo, que na verdade, nem deixando, é natural ser tocado por ele, eu estou apenas à disposição dele e respeitando tudo o que ele me pede desde agora, e ele está à frente de todas as negociações, tenho certeza que ele vai ter muito êxito. É óbvio que todo mundo quer falar com o presidente, só mais uma colocaçãozinha, você terá algum cargo na administração do Maurício? Olha, não conversamos sobre isso, ele não foi escolhido, da mesma maneira que eu desde 2013 falei, olha, a minha plataforma é o meu plano de governo, quem quiser apoiar, ótimo, mas eu não vou trocar cargo por voto. Eu acho que o Maurício teria que ter exatamente a mesma liberdade. Então, ele não foi escolhido, uma vez que eu tive a honra e a responsabilidade de poder trocar o processo sucessório dentro do nosso grupo, que ele não foi escolhido por causa de uma contrapartida de eu ter que trabalhar aqui ou acolá. Eu só dei uma certeza a ele, eu estaria à disposição dele para o que ele precisar, ele foi o primeiro vice-presidente muito, muito leal, mesmo quando discordava comigo de uma coisa ou noutra, sempre soube respeitar o regime presidencialista, e ele só tem uma certeza, eu não preciso de cargo nenhum, eu vou me dedicar à gestão dele conforme ele necessite, da maneira que ele necessite, serei extremamente leal a ele no que ele precisar, da mesma maneira que ele foi leal a mim nesses últimos quatro anos. Paulo López, você não tem medo do que aconteça no Palmeiras, do que acabou acontecendo no Corinthians? Por exemplo, quando o André Sanches saiu, ele elegeu dois presidentes, a chapa do André Sanches, elegeu o primeiro Mário Gobi, que apostou, fez uma contratação super errada, apostou tudo no pato, não deu certo, o Corinthians perdeu demais com esse tipo de contratação, que acabou se livrando, o primeiro clube que apareceu vendeu. Aí a segunda gestão, o Roberto de Andrade, e onde você está aceitado, sentou o André Sanches, e com essa mesma, quase que repito, vi as mesmas palavras sendo ditas por outro pessoal. Quer dizer, eu tenho certeza que quando precisarem de mim, eu estou à disposição, é só me chamar. E lá no Corinthians, quando o André, quando a crise pegou, no caso do pato, depois no caso do estádio e outras coisas, ninguém chamou o André Sanches. Então, ele elegeu, ajudou a eleger os dois, os dois se elegeram por causa do André Sanches, e acabaram não dando sequência ao trabalho que o André Sanches fez. Isso aconteceu agora, nos últimos quatro anos. Você sabe que o Corinthians e o Palmeiras são dois barris de pólvora. Por mais que você controle, a política é uma coisa que é efervescente. Então, como é que você vê esse fato de ter acontecido isso no Corinthians? Te deixa preocupado? Você acha que pode se repetir no Palmeiras ou não? Bom, em primeiro lugar, cada clube é um clube, e eu não me sinto nada à vontade de comentar nada que acontece na casa dos outros. Eu acho isso extremamente antiético. Agora, eu só vou fazer uma ressalva, que as pessoas, às vezes, têm memória curta. Mário Gobi deu o Mundial Corinthians, e uma Libertadores, que muita gente sempre cobrava isso. O Roberto foi campeão brasileiro ano passado. Então, o futebol, às vezes, é um pouco cruel também com o dirigente, porque se você não está bem sempre, você acaba sendo malhado. Vamos lembrar muito que, há exatamente dois anos atrás, o grande desejo do palmeirense era me pendurar em praça pública para me malhar aqui em Judas, e hoje, não é a totalidade, mas muitos gostariam até que eu não tivesse saído. Por quê? Tivemos dois sucessos esportivos muito recentes e muito importantes, que foi a Copa do Brasil e o Brasileiro. O que eu posso dizer é o seguinte, o Maurício está apto para o desafio. Em primeiro lugar, o Palmeiras não depende de mim, não depende da figura do Paulo Nobre. O Palmeiras já anda com as próprias pernas há dois anos. Eu acho que tenho o mérito de, talvez, ter sido condutor de tudo isso, mas de nada adiantaria se não tivesse muitas, muitas pessoas remando do mesmo lado, junto comigo, e entendendo a minha filosofia de trabalho. Claro, a filosofia do nosso grupo é a mesma. Agora, o nosso grupo, ele não vê a administração do clube como um trilho. Você tem que saber onde você quer chegar. Se o caminho até onde você quer chegar for um trilho e você for 10 centímetros para o lado, você capota. Nós vemos a administração como uma trilha. O norte é o mesmo, só que um dos gestores vão mais à direita, outro mais à esquerda, outro mais ao centro da trilha, sem perder o norte. O Maurício vai ter a maneira dele de administrar e tem que ser respeitada. Se eventualmente um dia ele precisar, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai me consultar, porque além de a gente ter um ótimo relacionamento político, ele é um amigo meu particular. Agora, se ele não precisar, ótimo, ele vai seguir, ele está pronto para isso. E eu não preciso ter cargo nenhum para ajudá-lo num momento de necessidade, caso isso aconteça. Perfeito. Helena, por favor. Não, eu ia mais ou menos na mesma linha, que é o seguinte, aquela história da criatura se revolta sempre contra o criador. Essa coisa da sucessão, a gente está cansado de ver o vice-governador, que o da SUB, ele se insurge contra o governador anterior, aquele que o deu, e assim por diante. Esse fenômeno, inclusive, mitológico, está na história, na memória celular do homem. Eu pergunto para você o seguinte, e se tratando de futebol, Palmeiras, você é um apaixonado doente pelo clube. Com tudo isso, você vai conseguir manter essa distância necessária para deixar o homem trabalhar sossegado? E ele, por sua vez, não vai querer dar aquele passinho a mais para dizer, mas eu fui melhor. Tudo bem, é meu amigo, gosto dele e tal, mas eu fui melhor. Não tem esse negócio, não? Olha, isso o tempo vai responder. De repente as pessoas vão se surpreender com o Paulo Nobre, ex-presidente. E eu digo o seguinte, o Maurício é totalmente desproibido de vaidade, é um palmeirense tão fervoroso quanto eu, foi atleta do clube, sabe entender os anseios do sócio muito mais do que eu sei, enquanto eu fui um cara de arquibancada, ele foi atleta do clube, ou seja, a gente até se completa nesse sentido. Eu acho o seguinte, tudo isso pode acontecer se o ex-presidente não perceber que ele é ex-presidente. Hoje tem uma pessoa, como eu te falei, eu sou ex-presidente em atividade, porque já temos o presidente eleito e eu ainda sou o presidente, ele é meu primeiro vice. Mas a gente tem que entender o seguinte, ele vai ter a maneira dele de administrar, ele está preparado para isso, e eu preciso compreender que posso aconselhá-lo em tudo o que ele me pedir conselho, mas a palavra final é a dele. Eu sempre falei para os meus pares, sentar na cadeira não é fácil, ela ferve e é só quem está sentado nela que sente. Então eu vou te falar uma coisa, num determinado momento vai acontecer, e ele está em dúvida entre ele e para a direita ou para a esquerda, e eu der o palpite, vai para um lado, e no fundo ele achar que ele tem que ir para o outro. Ele tem que ir para o lado que o coração dele sentir que tem que ir. Igual o piloto. Claro, na verdade, gente, piloto não pensa, piloto segue o navegador, porque é tão rápido a situação, que quando chega a uma curva, se ele fala direita com esquerda, ou alguma coisa do gênero, você faz aquilo, se não for você bate, porque não dá tempo de raciocinar. Agora, o comandante, ele tem que escutar muita gente, é uma falácia falar que eu não escutava ninguém. Só que é o seguinte, se não me convencessem do contrário, eu fazia o que eu achava correto. Porque depois da coisa não dar certo... Cobrança nem você. Vem em cima do presidente. Quantas vezes vocês não me escutaram falar, a responsabilidade é toda minha. Por quê? Porque eu sou comandante. Então é o seguinte, quando não dá certo, a responsabilidade é toda do comandante. Quando dá certo, a responsabilidade tem que ser dividida por todo mundo. Porque ele orientou fazer de uma maneira e as pessoas seguiram. Então se as pessoas não tivessem seguido, não teria dado certo. Então a responsabilidade é de todos pela vitória. E pela derrota com o pessoal do comandante que mandou seguir para aquele lado. Então o que acontece? A partir do momento que eu começar a invadir o espaço dele, de eu dar um palpite e ele seguir o coração dele e eu começar a não entender isso, aí dá problema. Agora, o que é uma coisa muito clara entre a gente? Nós temos princípios no nosso grupo. Se ele ferir algum dos princípios, não só eu, como muita gente, vai se sentir incomodada. Exatamente da mesma maneira que se eu tivesse infringido os mesmos princípios, ele ficaria chateado comigo. E o grupo também teria ficado chateado comigo. Então quer dizer, a minha preocupação... Quais são esses princípios básicos? O que é que realmente norteia esse grupo? Várias coisas como, por exemplo, a responsabilidade financeira. Não querer ser populista para entrar para a história do clube. Eu acho que nós conseguimos mostrar que uma caixa d'água que sai mais água do que entra, ela seca. E o reverso, ela começa a encher. E a gente conseguiu, com muita responsabilidade financeira, reorganizar as finanças do clube que estavam... Um caos. A parte administrativa do clube era administrada de uma maneira muito ultrapassada. Então quer dizer, hoje eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar uma coisa. O Palmeiras está com os dois pés no século XXI. Vamos imaginar que ir contra isso seria a contramão do que a gente sempre pregou. Mas isso, em conversas que às vezes as pessoas têm comigo, com ele, juntos, etc. E colocam alguma coisa dessa, ele dá risada. Ele fala, mas é óbvio. Eu também ficaria revoltado com uma coisa dessa. Então quer dizer, os princípios não podem ser feridos. Agora, a maneira de conduzir é a dele. E ele não vai conduzir exatamente da mesma maneira que eu. E perfeito. As responsabilidades ele assume. E nós, que estamos o apoiando, cara, vamos dar força. É o presidente. Anderley? Presidente, esse negócio de trilha, você entende bem, né? É um piloto muito bom de rali, enfim. É para você fazer rali, né? Porque negócio de trilha, descer direita e esquerda, esse negócio você vai ver. Bateu pouco ainda bem. É, bateu o navegador do lado daqui, rali. Eu queria, presidente, por favor. É muito comum esse negócio de herança maldita. Eu estou me referindo com relação à grana. A herança maldita é uma tragédia. Todo mundo sabe que você ajudou muito o Palmeiras no momento de sufoco. Ajudou, facilitou a vida para receber o dinheiro de volta, enfim. Mas no momento que estava aquele sufoco, você apareceu para dar uma mão e o Palmeiras foi se ajeitando. Eu queria que você pudesse, claro, explicar exatamente como é que funcionou isso. Você chegou lá, viu tudo vermelho. Vou deixar começar a dar uma força e aí nós vamos ajeitar a casa. Foi assim? Mais ou menos. Quando a gente assumiu a presidência em janeiro, final de janeiro de 13, muitos me perguntavam, você encontrou um quadro pior ou melhor do que você imaginava? Eu falei, eu não fiquei tentando fazer juízo de valores, fazer trabalho de adivinhação. A hora que eu sentar lá, eu vejo, eu só tenho uma certeza, vai estar caótico o administrativo e financeiramente. E estava. Simples assim. Nós pegamos o ano de 13, com 75% das 60 de 13, já adiantadas e gastas por jetões anteriores. E o ano de 14, 30% já devia ser adiantado e gasto. Então, a grande verdade é que você teve, a gente teve em dois anos, dinheiro para quase um. Mas esse dinheiro para quase um, as pessoas, elas não entendem uma coisa. Quando eu falo que eu só tive 25% das receitas de 2013, então significa que eu tive todas as receitas de janeiro, fevereiro e março? Não. Eu tive receitas todos os meses, picadinhas, que somadas dariam 25% da receita. Quando você pega esse picado e traz a valor presente, nossa senhora, a taxa de desconto é gigantesca. Então, eu lembro direitinho, na primeira semana, o desespero que me bateu, porque eu tinha uma conta de 7 milhões para pagar, sem um centavo da conta. Liguei para o presidente da Federação Paulista de Futebol, doutor Marco Polo Del Nero. Falei assim, doutor Marco, posso ir conversar com o senhor aí, etc. Queria falar, na verdade, nem com o presidente da Federação. Eu queria falar com o amigo mais velho que eu tenho, etc. Me explica como é que funciona num caso desse, porque eu estou desesperado. Ele falou, calma, vem para cá que a gente conversa. Ele falou, Paulo, foi feito muito adiantamento, etc. É um quadro complicado. Eu vou ligar na Globo para saber como estava a situação. O problema é que a Globo tem uma regra de poder antecipar uma porcentagem do que você tinha. Só que, caramba, isso já tinha sido totalmente ultrapassado isso. Só que, para aquela primeira semana, ele falou, olha, é um presidente novo que está entrando, é uma pessoa que tem muita credibilidade, etc. Vai fazer um trabalho árduo para recuperar o Palmeiras, etc. Caso vocês possam ajudar, ajudem, porque realmente ele está com muito problema. E a Globo adiantou. É uma operação triangular. A Globo não é banco, ela não te dá dinheiro. Ela, na verdade, você tem créditos com ela, que ela vai te pagar. Então, você abre mão desses créditos para o banco e o banco te adianta o dinheiro. Então, ela paga para o banco, quando tiver que pagar, o banco te adianta agora e você abre mão dessa receita para a Convo a Globo. A taxa de desconto foi uma coisa tão absurda e tão cavalar. Eu lembro que na época foi algo em torno de 200 e pouco por cento do CDI. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, primeiro a gente não tinha dinheiro para adiantar. E segundo, a gente não tinha nada para dar em garantia para pegar dinheiro. Porque eu fui ver todos os imóveis do clube, todos já estavam garantindo alguma dívida, alguma ação e etc. Todos, todos, todos. Bom, era a contramão do que eu imaginava como dirigente. Então, você, antes de entrar, você, na teoria, na prática é diferente. Na teoria, você cria alguns conceitos. Então, o primeiro conceito, não estou entrando para colocar meu dinheiro no clube. O Palmeiras tem que se autossustentar. Só que, diante daquele quadro, eu falei assim, como é que a roda não vai parar de rodar? Onde que eu vou arrumar dinheiro para pagar a luz, a água, o jardineiro, o cloro da piscina e os jogadores? Porque o Palmeiras pode ter caído para a segunda divisão, só que o salário não diminui quando cai. Então, quer dizer, era uma situação complicadíssima, onde o ano seguinte era o ano do centenário do clube, o Palmeiras não podia estar na segunda divisão. E a gente queria subir sem susto. Então, quer dizer, todo o planejamento que foi feito, ele se iniciou com eu tomando dinheiro no meu nome, no mercado financeiro e passando para o Palmeiras nas mesmas condições que o mercado me fazia. Óbvio que ficou muito mais barato. Só que daí... Mais barato pela sua garantia, é isso. Por quê? Porque banco não gosta de se relacionar com três tipos de empresa, vamos dizer assim. Time de futebol popular, hospital e igreja. Porque quando ele empresta dinheiro, ele pega garantias. E aí, quando ele vai executar as garantias, meu, cauteriza a imagem do banco no mercado. É verdade, vai fechar o hospital. É verdade. O cara está cobrando a igreja, o cara está cobrando o hospital, que absurdo. Vai fechar o hospital. Tirando o time de futebol, o que é isso? Agora, você vai pegar, por exemplo, executar as ações ou qualquer garantia do Paulo Nobre. Que diferença faz? Absolutamente nenhuma. Então, tipo assim, para o banco, é muito melhor e ele não tem risco de imagem nenhuma. E as garantias que eu estava dando eram garantias reais, que eles poderiam transformar em dinheiro em três dias. Então, é óbvio que a gente pegou com uma taxa muito, muito pequena. Aí, a pessoa, que é a Carolina, que é o FET, que cuida de todos os meus investimentos, ela um dia chegou e falou assim, Paulo, vamos conversar aqui, sério. Quem está emprestando dinheiro para o Palmeiras não é o banco, é você. Porque se o Palmeiras não pagar, é você que vai ser executado. Para que você está colocando um banco no meio desse empréstimo? Ou seja, você tomando dinheiro deles, já empresta você direto. Você consegue fazer mais barato para o Palmeiras. E é isso que é a tua grande preocupação. Aí, o que acontece? Em vez de pegar 110 do CDI, 115 do CDI, como você vai pegar a 100% duro? 100% careca, como a gente fala. Sem absolutamente nada mais. O banco, normalmente, ele capta a CDI puro e empresta para a gente a CDI mais alguma coisa. Para que uma empresa triple A e CDI mais, sei lá, 2% ao ano? Para um time de futebol, chegou a chegar em 300% do CDI durante o meu primeiro mandato, que eu lembro de taxas que se discutiam assim. Então, quer dizer, captar a CDI é só banco que capta. Agora, se eu fosse investir sem risco, é que eu sou uma pessoa de renda variável, sempre tomei muito risco e nunca, nunca, nunca na minha vida investi em renda fixa. Nunca. CDI, nunca. E sempre foi minha briga com a Carola. E aí, um dia, eu falei para ela, pronto, você me convenceu. Vou colocar, então, o dinheiro do Palmeiras a CDI puro. Ele falou assim, mas espera aí, eu falava para você investir num CDB de um banco, alguma coisa, ou, sei lá, num fundo DI de um banco, que o risco é zero. Eu falei, mas no Palmeiras, para mim, o risco é zero. Tenho certeza absoluta que a gente consegue, fazendo as coisas transparentes, aprovar em todas as instâncias do clube, conforme prevê o estatuto. E aí, a coisa... Aí emprestou. Um futuro presidente não pode mudar isso. E aconteceu até na minha gestão, num determinado momento, em 2015. Porque o que acontece? Daí, foi 13, 14 que a gente aportou, aportou, aportou dinheiro mensalmente para a roda não parar de rodar. Quando muito palmeiras reclamava, pô, mas colocou tanto e não fez um time para ser campeão, falei, desculpa, o objetivo de 13 era subir para a primeira divisão. E, na verdade, o dinheiro aportado não era para comprar jogador. Para pagar a conta. Era para pagar a conta. Tanto é que jogadores que eu comprei em 13, 14, para ninguém poder falar nada, eu falei assim, gente, fica na minha conta. Se vender um dia, me devolvo o dinheiro. Se não vender, não devolvo, porque a responsabilidade é minha. Verdade, o palmeiras não tinha condição de, em 14, fazer investimento em jogadores e eu acabei fazendo. Mas aí, o que acontece? A partir de 15, o palmeiras já começou a me devolver. Entendi. E como é que ficou a estrutura da coisa? A magia desse investimento? O palmeiras não pode, em hipótese nenhuma, gastar mais do que 10% das suas receitas anuais para devolver. Está escrito isso. Quando você toma dinheiro emprestado no mercado financeiro, eles vêm em dois contratos como filé bignon que eles aceitam. Normalmente é o contrato de televisão e o contrato de material esportivo. Você vai falar de sócio-torcedor, eles não tomam isso como garantia. Vai que o torcedor para de pagar. Mensalidade do clube, mesma coisa. Renda de militeria, exatamente tudo, eles não valorizam. A vantagem é que isso pega 10% de tudo. Tudo, 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 tudo. Se num determinado ano as taxas de juros anuais, ou seja, mundiais, a economia for mal e a taxa de juros for lá para cima e as receitas do palmeiras caírem, 10% das receitas não vão cobrir nem a correção do dinheiro. Não tem importância. Paga-se e aumenta-se um pouco a dívida e alonga-se um pouco ela. Eu imaginava em 13, 14, quando a gente iniciou tudo isso, que o palmeiras me pagaria entre 15 e 20 anos. Dado o aumento de receita que a gente conseguiu, que foi cavalário, a gente pegou em 13 com 180, estamos entregando agora com quase 450, a gente imagina que até esse pagamento pode ser todo feito até no prazo inferior a 10 anos. Então, o que aconteceu que eu ia te falar? Num determinado momento, em 15, teve um problema de fluxo financeiro. Aí eu falei para o meu financeiro o seguinte, esse mês atrasa um pouco o meu pagamento e me paga dobrado o mês que vem. Ele falou, presidente, não dá. Nem o senhor como credor, nem o senhor como atual presidente consegue mexer nisso. O que pode é o senhor receber e reinvestir no clube. Mas a gente não consegue mexer e não pagar. Tem que entrar e tem que sair. É, por quê? Porque, na verdade, é um FDIC que a gente fez. Você tem um banco que é o mandatário desse direito. Todo o dinheiro que entra numa conta do Palmeiras, que chama Escrow Account, é tudo que entra nela, ele tem uma regra. 10% vai para pagar o FDIC e o restante vai para o clube, para a conta operacional do clube. Então, não tem como o que entra lá, e tem contratos que já estão registrados para entrarem lá, o que entra lá já segue essa regra. Então, quer dizer, por isso que eu falei para a Carol, eu tenho certeza absoluta que, para mim, o Palmeiras, fazendo a coisa da maneira transparente, como tem que ser feito, não tem risco nenhum. E quando começaram os primeiros pagamentos, ela até chorou, porque ela falava assim, Paulo, eu pensava que esse dinheiro nunca mais ia voltar. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não tenho tamanho para isso, cara. Eu também. O Rodói vai fazer uma pergunta e depois entram as perguntas dos telespectadores, que tem muitas, né, Lino? Foi não, Rodói. Bom, essa colocação que o presidente Paulo Nobre fez aí, me fez sentir um clube de futebol, um time de futebol, uma igreja ou um hospital? Porque ninguém tem emprestado. Aqui para você nada. Essa semana, BV, Banco do Brasil, Bradesco e Santander me negaram. Se eu ficar rico, vocês estão ferrados. Se o presidente que vier atrás de mim, eu vou dar uma porrada. Entendeu? É o clube Oscar. É o clube Oscar, a igreja, a espécie da Gordói e Santander, que eu tenho conta. Se vierem atrás de mim, se eu receber aquela grana que o Gugu me deve, se eu receber aquela grana que o Gugu me deve, vocês estão ferrados se ligar para mim para vir atrás de mim, viu? Cambada de filho da mãe. Mas, vou dizer uma coisa, Paulo Nobre, você se chateou quando criticaram você ter erguido a taça junto com o Dudu? O que você sentiu lá naquela hora, fazendo tudo o que você fez pelo Palmeiras e vendo o Palmeiras ser campeão? Depois de 22 anos, desencaiou, né? O que você sentiu lá? Se eu sou seu, eu ergo sozinho. Mas, o que você sentiu? Você se chateou quando alguém criticou? Eu vou te falar. Eu não me chateio com absolutamente nada. Eu acho que aprendi nesses quatro anos que eu virei uma pessoa pública, que eu nunca agrado a todos e que, por eu ser presidente de um dos clubes que tem a torcida mais passional, mais participativa, mais integrada, acho que do mundo, sempre eu ia estar tomando pancada de algum lado. Eu acho que o que eu aprendi foi que não adianta eu me emocionar com os aplausos agora, como também não adiantaria eu ter me abatido com as críticas em 2014. Eu tenho que fazer, eu tenho a obrigação de fazer sempre o meu melhor, porque eu quis ser presidente do Palmeiras, ninguém me obrigou. E esse foi o grande sonho que eu tive na vida desde moleque. Eu acho que talvez essa tenha sido a pergunta que me fazem, qual foi a mal loucura que você já fez pelo Palmeiras? Primeiro eu falei, nada do que eu fiz pelo Palmeiras eu acho loucura, eu acho normal. Aí eu pensei melhor, eu fiz uma grande loucura, eu quis ser presidente do clube. Porque se eu tivesse sido presidente e não tivesse dado certo, tivesse ido mal, cara, acho que eu não me respeitaria mais como pessoa, como gente. E eu coloquei tudo de mim, cara, que eu queria muito conseguir, entregar o Palmeiras melhor do que o Palmeiras que eu recebi. E acho que de uma certa maneira a gente atingiu esse objetivo. Eu, Godói, joguei junto o tempo todo, desde o primeiro dia do meu mandato, e vai ser assim até o último. Então eu falo uma coisa, eu reuni os jogadores e eu falava assim, cara, vocês para mim são que nem a minha família. Hoje vocês são os meus filhos. E ninguém vai falar mal de vocês na minha frente. Eu não admito, agora aqui dentro a gente conversa sério, e a gente fala as verdades um para o outro, tudo mais, etc. E falei para eles o seguinte, só peço uma coisa a vocês, não tirem a perna de uma dividida dentro de campo. Porque eu não vou tirar a perna de uma dividida fora de campo. E é assim que a gente vai chegar lá. Eu me sinto super aceito pelo grupo. Eu nunca forcei para entrar na roda da reza. Mas quando o grupo te chama para entrar, eu nunca disse não. E tipo, rezei com tanto afinco como todos eles rezaram. Na hora de levantar a taça com o Zé Roberto, como na hora de levantar a taça agora com o Dudu, eles falaram, presidente, vem junto, etc. Não é nada imposto. E eu posso falar uma coisa? Quem não ficou satisfeito vai reclamar com o Papa Francisco. Deixa eu falar uma coisa com você. Vem cá, vamos bater um papo nós aqui. É o seguinte, você sabe que a entrevista está boa, não sabe? Você está vendo, você está ligando para as pessoas, a nossa audiência e tal, não sei o que, beleza. E nós temos uma ótima entrevista com o Tite, que tem 20 minutos de duração. Mas a entrevista aqui está ótima com a entrevista do Tite. Vamos fazer um acordo, nós aqui? Vamos deixar a entrevista do Tite para a semana que vem? Vocês topam? Não tem problema? Beleza? Ainda bem que vocês fecharam comigo. Boa, obrigado. Obrigado pela compreensão, mas nós vamos ganhar com isso, essas perguntas que as pessoas inteligentes do nosso querido Paulo Nobre. Obrigado por vocês concordarem com a gente. Valeu. Quem concordar permaneça com o ministério. Isso, sentadinho aí. Isso, pronto. Todo mundo consertado. Boa, obrigado, gente. Isso significa o seguinte, tem várias perguntas para o Paulo Nobre, e nós vamos responder praticamente todas. senão a gente perderia essa oportunidade de você manter em contato com o presidente, e a semana que vem nós vamos ter outra entrevista de um nível tão elevado como essa manobilidade que eu estou querendo. Eu queria só perguntar para eles, e aproveitaria a linha de raciocínio. Estão até brigando com essa lábita. Gente, os telespectadores querem, hein? O sinal volta o Tite. Eu tenho uma coisa para o Paulo Nobre aqui, que ele deu uma explicação tão convincente do que aconteceu com as finanças do Palmeiras, e do que realmente aconteceu. São balanços, Chico. É porque o programa acabou se tornando um documento. Claro. Um documento do que realmente aconteceu. E aí as redes sociais começam a agitar. O Palmeiras entrou em detalhes técnicos, bancários. Eu fazia a verdade e entrei de metade. Nós estamos recebendo essa resposta nas redes sociais. E daí a gente ter pedido para você, como disse o Anderley, quem concordar permanece assentado. Todo mundo permaneceu. Anitta, vamos então colocar o telespectador até agradecendo. Eu concordo. Vídeo da palmeirense Manu, filha do Eric e da Rosana Moraleda. Vamos ver. Poico, 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 poico. Não vou ser, mano. Que boneca, hein? Ó, pergunta do palmeirense Daniel Venâncio, de Jacareí, para o Paulo Nobre. Boa noite, pessoal da Gazeta. Meu nome é Daniel Venâncio, sou de Jacareí, São Paulo. Minha pergunta é para o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. Paulo Nobre, gostaria de saber sobre a situação do gramado para 2017, porque muitos criticaram o gramado após shows. A nova diretoria tem algum projeto sobre esse assunto? Valeu. Obrigado pelo título, somos ele. Aqui, ó, nove vezes. E aí? Bom, essa é uma situação ainda muito incômoda para o Palmeiras, porque nós temos uma parceira que eu quero deixar muito claro aqui. Ela tem todo o direito de explorar o Allianz Parque da melhor maneira possível. Ela tem todo o direito de fazer shows, de fazer ações, de fazer o que ela quiser e rentabilizar da maneira que ela melhor entenda. Ela tem 90% dos dias do ano, o Allianz é dela. Em 10% dos dias do ano, mais ou menos 35 dias, o Estado volta incomodado para o Palmeiras, para o Palmeiras fazer seus jogos oficiais. Eu sou o primeiro a defender que a parceira faça todos os eventos possíveis e imagináveis para poder rentabilizar, desde que respeite o Palmeiras. Tem que entender o seguinte, o parceiro dela é um time de futebol que necessita do gramado em condições para se jogar futebol. Existem vários shows em vários lugares do mundo e existem técnicas para não deixar o Allianz um pasto como ficou. Muitas vezes a gente tem que segurar o jogador para não ficar reclamando, para tentar ter uma política da boa vizinhança. Mas, senhores, você vê um jogador dando um breque assim e levantando um tufo de grama? Isso não existe. Lá tem totais condições de outra coisa. Se falar de grama sintética, no Brasil, onde a gente tem tanto sol, onde a natureza ajuda tanto, tanto, tanto... Desculpa, a empresa que cuida do gramado do Allianz é a mesma que cuida do gramado da academia de futebol, onde a gente treina absolutamente todos os dias. É só ir ver o estado que ficou gramado na academia de futebol e se ele é ruim ou não. É possível se cuidar, mas a nova administração não tem ingerência nenhuma sobre isso. Na verdade, está herdando uma situação que já existe. O que precisa ter é a consciência do parceiro em poder rentabilizar da melhor maneira possível, respeitando a sociedade esportiva palmeiras. Mas você já pensou em comprar lá o parquetato? Allianz Patriots? Você diz pensar ou sonhar. Porque é o seguinte, infelizmente, eu não tenho o tamanho que as pessoas acham que eu tenho. Quiseram eu, puder rasgar um cheque e comprar. Mas não funciona dessa maneira. Você juntar três, quatro amigos ali? Não, o que que eu disse já e que fui mal interpretado até pessoas da parceira ficaram magoadas com o que eu disse? Eu falei o seguinte, eu não tenho condições. Eu não tenho o tamanho para isso. Bom, o Palmeiras hoje não tem condições. Godoy, manda a bala, Godoy. Vai. Cobrança é com Godoy. É, aí, falou que o homem é certo aqui. Eu receber aquela grana do Gugu, eu não vou pôr em banco. Eu aplico para você. Tudo está na sua mão e nós vamos entrar nessa daí. Eu vou pedir para o Quirino e para o Chifrinho lá de Badi Bacic também mandar a grana. Eu não tenho condições. O Palmeiras não tem a menor condição de fazer o Bid pela Arena hoje. Agora, o que eu disse foi o seguinte. Tudo isso não passa de especulação, enquanto quem detém os direitos sobre a superfície da Arena, de querer vender ou não. E eu não vi em nenhum momento oficialmente a parceira falando que tem interesse em vender. Então, enquanto ela não demonstrar interesse em vender, não adianta pessoas quererem ou sonharem em comprar. Então, quer dizer, enquanto eu não partir dela, é mera especulação. E aí eu completei. O dia que ela colocar preço, se o Palmeiras entender que o preço é justo, eu acho que a Arena não vale o ágio hoje. Ela tem que ter um preço justo, não a mais do que ela vale. Eu não duvidaria até, se o preço fosse justo, que o próprio palmeirense se cotizasse para tentar comprar ou fazer alguma operação de mercado financeiro. E aí as pessoas se ateram muito nisso. Ah, então já está sendo feita uma operação? Não. Tem que partir da parceira um dia falar que quer vender. O dia que ela falar, vai ser avaliado, como qualquer outro negócio. Não tem uma avaliação? Na sua ideia, qual é o preço justo, presidente? Ah, tem que ser feita uma avaliação que eu não fiz para... É uma coisa muito complexa, né? Mas nunca perguntou, passou a mão no telefone, ligou para lá, para a parceira, disse assim, ó, eu sei que você nem tocou no assunto. Se por acaso a gente quisesse fazer uma oferta, você toparia? Você não fez isso? Fala em dólar, que aí ninguém vai entender. Não fez. Vocês não estão precisando de uma graninha, né? Um refugio de caixa. Anitta, tem mais que um pensador, né? Você não quer acabar com essa maninha, esse problema aí todo de grama, essa coisa toda aí? Mas é que tá, mas só uma perguntinha. Vai lá, vai lá. Mas não dá para entrar em um acordo com eles para eles resolverem esse problema do gramado? Será que eles não têm a consciência que uma hora isso aí vai causar um problema tal, vai criar um mal-estar tão grande que vai haver um rompimento, uma coisa assim? Porque não é possível, os shows todos que foram lá foram maravilhosos. Um ou outro que, aquele da Ariana Grande, que não tem tanto público, mas o resto... Ele foi no show da Ariana Grande. Não, eu só dei uma passada, né? Deu uma passada. Então, quer dizer, eu fico bobo de ver, porque realmente, como você falou, sabe que eles tufam, sabe que não tem uma técnica que... Absurdo, isso é absurdo. É óbvio que tem como arrumar, mas tem que passar pela consciência da parceira também. E eu sou um otimista. Eu acho que, tipo assim, esse é um relacionamento que pode durar mais 28 anos, é um relacionamento que ele é institucional, e eu acho que vão pensar positivo, quem sabe. Mas tem várias coisas que precisam mudar. Por exemplo, você acha que faz sentido terem colocado uma câmera dentro do camarote da presidência para fiscalizar? Não, não tem. Isso é uma falta de respeito, sabe? Aí a gente cobre a câmera, ele fica filmando a cara do funcionário do Palmeiras, mostrando em toda a internet dele, cobrindo. Aí um dia a gente fez uma brincadeira, vira em sócio avante alguma coisa assim, uma brincadeira do avante na frente da câmera, ou ficaram tão ofendidos, disseram que vão tirar o camarote da presidência do Palmeiras. Ou seja, esse tipo de bobeira não faz sentido. Mas a verdade é a seguinte, são empresários que, obviamente, não é o primeiro negócio deles. Quem sabe, com a nova gestão... E se eu te perguntar, pode facilitar? Quem sabe, com a nova gestão, um pouco esse ranço mude, etc. E eu tenho certeza absoluta que eles tendo mais respeito pelo Palmeiras, o Maurício Gagliotti, com certeza, vai saber tocar um bom relacionamento com eles. Porque há um desgaste, né, pela sua presença e tal. Aí ficam aquelas coisas... E o Maurício, claro que ele era da administração, mas de uma certa forma pega zerado, né? Então ajuda, pode ajudar. Sim, com certeza. Vamos mais algum... A Jane Chiaza, de Diadema. Vamos lá. Boa noite, Mesa Redonda. Eu sou a Jane Chiaza, aqui de Diadema. Eu não tenho pergunta para fazer. Só quero agradecer por tudo que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras. Você, Paulo Nobre, é o melhor... É o melhor presidente do Brasil. Para a torcida do Palmeiras, você é unânime. Obrigado por tudo. Isso é muito gostoso, né, Paulo? Logo depois do outro... Porque ela é o Paulo Nobre, o que o Paulo Nobre foi lá atrás, uma torcedora apaixonada. Eu digo o seguinte, a gente fala o seguinte, não dá para se abater com as críticas, nem se emocionar com os elogios. Agora, que situação é mais gostosa? É claro que é essa. É essa, eu acho. É claro que é gostoso sentir o reconhecimento, mas eu quero só falar uma coisa, que eu vou falar sem medo de errar. O grande responsável pela virada do Palmeiras, o grande responsável por ter tirado o Palmeiras de dentro do buraco, foi o gigantismo do Palmeiras. Eu fui talvez o condutor de tudo isso, mas eu não faria mágica absolutamente nenhuma se eu não estivesse dentro do Palmeiras. Porque o Palmeiras tem uma massa crítica tão gigante, são milhões e milhões de pessoas que vivem o Palmeiras. É um público consumidor que jamais vai consumir o adversário se o seu produto não estiver bom. Ele simplesmente não consome. Mas quando você quebra aquela desconfiança da torcida, que o dinheiro que eventualmente ela invista, não vai para o dirigente trocar de carro, fazer uma viagem, ou até para o dirigente cuidar das piscinas do clube, que é uma parte social muito importante, mas não pode ser usado o dinheiro do futebol, quando o torcedor percebe isso, nossa, ele abraça de uma maneira. Então, que o palmeirense todo tenha uma certeza absoluta. O Palmeiras sairia do buraco da mesma maneira se eu não tivesse ganho a eleição. Talvez eu tenha encurtado um pouco esse tempo. Mas qualquer outro presidente que trabalhasse com a mesma seriedade, sem querer ser populista, para se alavancar na sua vida pessoal, para entrar na história do clube. Que um presidente que tivesse a responsabilidade financeira e o entendimento que o Palmeiras é um time de futebol e precisa ser competitivo dentro de campo. Só que para ser competitivo dentro de campo, você precisa ter uma estrutura, que é não gastar mais do que se arrecada. Qualquer um faria essa mesma coisa. Eu queria que o palmeirense tivesse certeza disso. Super obrigado por esses méritos acabarem agora vindo para mim. É igual no Rally. Ganhou a prova, o piloto é o máximo. As pessoas se esquecem que sem o navegador, o piloto não chegaria nem no parque de apoio. Esquecem que sem o engenheiro de motores, o motor nem ligaria. E que sem os mecânicos, não teria o carro. Então, na verdade, vem os méritos para o piloto, mas os méritos têm que ser repartidos com absolutamente todo mundo que rebou para o mesmo lado. E o Palmeiras, nessa história de 102 anos, sempre que foi unido, sempre que esteve fechado entre ele, sempre que conseguiu isso, se tornou imbatível. Isso é verdade. Cara, tomara que a gente aprenda com isso e a gente possa fazer aí muitos anos de um Palmeiras forte. Esse balanço que você está fazendo da sua administração, está fazendo para o conselho do Palmeiras, porque está todo mundo assistindo. O que eu queria dizer é o seguinte, só para esclarecer rapidinho a resposta. Tem cara gravando lá. É rapidinho a resposta. Dessas ótimas rendas que entram na arena, números redondos, 3 milhões de reais, uma renda, casa cheia, aquela festa feita. No futebol, né? Só no futebol, na arena, nos jogos do Palmeiras. Quanto fica para o Palmeiras e quanto vai para a parceira? Não. Como é que funciona? Só para esclarecer. Dinheiro de bilheteria é 100% do Palmeiras. Ok. Só que, não é que as pessoas vêm no placar eletrônico, vêm para o Palmeiras. Perfeito. Normalmente, o Palmeiras fica de uma renda boa, quando a casa está cheia, fica em torno de 55% a 65%. Por quê? Porque você tem a taxa da federação, você tem todo o custo do jogo. A despesa operacional. Mas a despesa operacional da arena, ela é gigantesca. Então, tipo assim, se você não tiver uma renda de pelo menos 800 mil reais... Prejuízo. É prejuízo. Agora, a gente consegue, com aquela arena, com o Palmeiras de Bom Moro, com um bom time, ter rendas, normalmente, vamos dizer, de 1 milhão e meio a 2, líquida para o clube. Entrando no caixa. Ok. Agora é as fornetas. Quantas fornetas tem lá ainda, hein? Nossa, muitas. Mas estão caladas agora. Não, mas faz parte. O Palmeiras, que não é passional, o Palmeiras, que não fica desesperado, o Palmeiras, que... Você soprou, Carl, né? Fala a verdade. Muita. Muita, né? Nossa Senhora. Eu sou super palmeirense. Eu contei o torcedor dentro de mim, mas eu sou o puro emocional e etc. Paulo, Lóberto, então sopra uma corneta agora. Qual vai? Quem você gostaria de ver próximo técnico do Palmeiras? Já que parece que o Cuca não vai ficar. Então, sopra uma corneta aí para nós. Fiquei aqui. Você sopraria a corneta agora pedindo para que fosse contratado... Eu apoiaria, sem medo de ser feliz, o candidato que o Gagliotti escolheu. Ah, isso não vale. O presidente está nos dando uma camisa para todos nós aqui, ó. Muito bacana. Choro, nem cheiro, Palmeiras, ele é campeão brasileiro. É, rimou de 2016. É, traz seus nove títulos. Pô, eu ganhei também, hein? Vou guardar. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem bonito, hein? Amanhã o Chico vem trabalhar com ela. Eu ganhei também. Todos nós aqui. Anitta, vamos colocar mais um telespectador? Vamos. Mas para todos vocês, por favor. Eu vou ganhar também. Porque eu tenho camisa do Palmeiras em casa é uma grandeza, né, Prato? Vamos lá. Acho que eu vou vender. O Kleber, já mandei do Kleber de Pirituba, não, né? Vai lá, Kleber. Boa noite, galera do Mesa Redonda. Aqui quem fala é o Kleber de Pirituba, São Paulo. Obrigado, presidente. Uma pergunta para o nosso grande presidente, Paulo Nobre. Paulo Nobre, o Palmeiras em 2017 terá um time melhor do que o 2016? Um abraço. Obrigado pela oportunidade de participar do grande programa Mesa Redonda. Olha, eu diria que se o Palmeiras conseguir em 2017 ter um time tão bom quanto o de 2016, já será uma grande vitória. Mas trabalhando sério do jeito que o Maurício vai trabalhar, o equipe que ele vai formar, se eu tivesse que colocar minhas fichas, eu diria que em 2017, se Deus quiser, vai ser tão verde quanto foi em 2015 e 2016. Esse menino Rafael Veiga é bom jogador. Esse vai acontecer. Outra coisa, o Yoran é bom também, o Dachapé conheço. O Yoran é muito bom jogador. Muito bom. Mas esse... Esse Yoran, você acha que dá um trabalho psicológico? Deixa eu só perguntar uma coisa para ele. O Maurício Calhota, ele faz o quê? Qual é o trabalho dele? Ele é empresário do ramo de chaves. Eu perguntei, isso é metalurgia? Você pegar o seu bolho de chaves, quando você manda fazer uma chave reserva, tem algumas empresas, ele é sócio de uma dessas empresas. Certo. Legal. Tem mais vídeo, né? Tem. Bruno Cosme, de Senador Pompeu. Sabe onde fica o Senador Pompeu? É. Ceará, Paulo Nobre, vamos ver. Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Boa noite, meu presidente Paulo Nobre. Eu quero lhe parabenizar por essa conquista brasileirão do Palmeiras 2016. Dizer que eu torcei muito pelo Palmeiras e que essa campanha foi maravilhosa para todos nós palmeirenses. A minha pergunta é se você vai continuar trabalhando no Palmeiras e se você pensa num futuro próximo em voltar a ser presidente do Palmeiras. Meu nome é Bruno Cosme, Senador Pompeu, Ceará. Ah, Bruno, o futuro a Deus pertence. Hoje não faz parte dos meus planos imaginar voltar à presidência. Todo empresário fala isso, né? O futuro a Deus pertence. Mas o que que acontece? Eu tenho 48 para 49 anos, eu acho que outras oportunidades vão surgir. Mas criança ainda, né, Paulo? Mas a gente precisa avaliar, eu acho que... Criança, você é um garoto ainda. Caso a caso, eu se tiver algum candidato que eu confie, que eu acho que vai conseguir tocar o clube como ele tem que ser, puxa, vai ter sempre o meu apoio. E presidência da federação, da CBF, da CBF? Mas não faz menor, nunca esteve absolutamente nos meus planos e eu explico o porquê. A minha ligação com o Palmeiras, ela é muito grande. Então, tipo assim, eu viro presidente de uma federação que o Palmeiras está afiliado e o Palmeiras vai bem, sempre vai ficar aquela desconfiança. Você vai pressionar os árbitros. É, vou te falar uma coisa, eu não diria que eu vou pressionar árbitro, mas tipo assim, eu sou tão ligado ao Palmeiras que qualquer sucesso que o Palmeiras pudesse ter ia ser contestado. Mas eu posso falar uma coisa, ele tem a grandeza de conseguir, quando eventualmente o Itaquera virou o estádio da Copa, de vestir a camisa, porque ele falou o seguinte, eu era presidente da Federação Paulista, foi um time de São Paulo, foi a cidade de São Paulo que vai abrir a Copa, etc. Isso é uma coisa louvável. Eu não conseguiria fazer isso. E outra coisa, vocês talvez me admirem hoje pela minha postura, pela minha ética, pela minha transparência e tudo mais. E eu começar a questionar, ah, porque o Palmeiras é, então é isso, é aquilo. Eu não funcionaria nem na Paulista, nem na CBF, não seria legal. Ou seja, não faz parte dos meus planos isso. E com relação à pergunta do... E comembol? Já pensou em comembol? Vou morar no Paraguai. Não, não, vai mudar para Bolívia, você vai adorar. Tem agência Itaú no Paraguai? O que você fez? Você vai ver ali. Você não faria de novo. Tchau, isso aqui não foi legal, isso aqui eu não fiquei satisfeito. Olha, eu me arrependo muito, muito, muito de tudo que eu quis fazer e não fiz. E não me arrependo de nada que eu fiz e que eventualmente deu errado, porque pelo menos foi uma possibilidade de eu ter aprendido. Mas o que deu errado? Você avalia. O que você acha que não deu certo, caso eu venha concordar com você, eu talvez não faria de novo. E o que faltou fazer, então? O que você falou? Poxa, isso aqui eu gostaria de ter feito. Olha, eu dei muita cabeçada, mas eu te falo, não é na presidência do Palmeiras, é na minha vida. Tudo que eu senti que eu deveria fazer, eu tentei fazer. Óbvio que eu aprendi com muitas coisas nesses quatro anos. Eu já tinha falado antes, eu já aprendi que tipo, o elástico não adianta você esticar demais, que no futebol ele estoura, não adianta você contar com consideração, porque ela, na hora do vamos ver, ela não existe. Existe uma máxima no futebol, que por mais que você trabalhe direito e sério, se a bola não entrar, você é um desgraçado. E se você não trabalhar tão sério assim e a bola entrar, você vai ser enaltecido. Essas coisas são coisas que eu escutava falar, que eu acabei chegando à conclusão que são verdades. Um empresário me falou uma coisa, que foi uma frase que super marcou para mim a minha gestão, que a maior malandragem no meio do futebol é ser honesto. E é verdade isso, você acaba atraindo outros negócios. Você pode não dar talvez um passo para frente no primeiro momento, mas você vai dar vários passos para frente no futuro, a médio e longo prazo. Uma das coisas que a gente quis ter de diferencial no Palmeiras, quando a gente não tinha nem dinheiro direito para pagar o salário, não conseguia pagar os melhores salários do país e, mesmo assim, o pessoal não queria vir jogar no Palmeiras em 13. Cara, foi dar um ambiente bom de trabalho, porque daí um comenta com o outro que o mês passa a ter 30 dias, que existe respeito profissional, que não é aberto as portas da academia de futebol para tomar pressão de torcedor, que, na verdade, vai ser cobrado muito internamente, que se honre a camisa, mas vai se dar condição de trabalho. Isso tem um valor, às vezes, tão grande quanto o dinheiro. É claro que o dinheiro, que é o combustível do futebol, precisa estar sempre presente. Na vida. Mas eu vou afirmar uma coisa para vocês. Agora, no final do ano, a gente vai inaugurar o nosso Centro de Excelência, que é dentro da academia de futebol, que alguns chamam de hotel e etc. É, na verdade, um núcleo que vai ter tudo o que o futebol precisa ali dentro. Você doa. Hã? Eu fui um presente... O que que acontece? Começou com a Brama, que ela começou com o fundo Brammeiro, depois a Crefisa deu uma ajuda também, no determinado momento parou, e eu acabei seguindo, porque... Te ajudou. Mas o que que é, Paulo, esse Centro de Excelência? São 44 quartos, sendo 34 individuais e 10 duplos. É uma parte que tem a fisioterapia molhada, com duas piscinas especializadas para se fazer exercício dentro da piscina, com equipamentos dentro da piscina, uma outra só com jatos específicos para tratamento de lesão. Um determinado lugar da piscina é fundo e a pessoa coloca uma boia no dia seguinte de uma operação, ela já está andando na água, sem apoiar o pé, para poder se recuperar. Tem toda uma parte de fisioterapia seca, que a gente trouxe equipamentos de tudo quanto foi lugar, tentando sempre atingir... É de reabilitação. É de reabilitação, é de excelência, é de tudo. Mas, por exemplo, para aperfeiçoamento do jogador também, tem alguma parte disso? Não entendi. Para aperfeiçoamento de alguma coisa eventual também, esse centro... Olha, foram nove toneladas de equipamento para o Centro de Excelência. Então, não foi um cartola que nem eu que decidiu o tamanho que tinha que ter a fisioterapia, ou a radiologia, ou a podologia. Foi do mesmo os moldes que a gente fez a sala de imprensa, que foi tão elogiada pela imprensa, porque foi feita pela própria imprensa. Ela que definiu os tamanhos que ela precisava, espaços, etc. Daí ela acabou achando bom porque ela mesmo voltou. Eu segui essa receita com todos os profissionais que trabalham no futebol, cada um disse, não para fazer uma coisa adaptada, mas para fazer uma coisa assim, construída do zero, o que era excelência para eles. A gente tentou abraçar todos de uma maneira geral. Então, vocês vão, no futuro próximo, serem convidados a conhecer. Isso, eu tenho certeza que é uma coisa que não é dinheiro, mas para a autoestima do jogador vale muito. Mas vale para recuperar, para ganhar tempo. Sem dúvida nenhuma. Independente de toda a parte tecnológica que a gente traz para o futebol, isso é uma coisa que mexe também com a autoestima do jogador, é isso que eu quis dizer. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem um pouco tempo, mas acho que é legal. O senhor está encerrando o seu mandato, que foi vitorioso. Que mensagem o senhor quer deixar para o torcedor do Palmeiras? O senhor que agora será um ex-presidente. O que o senhor pode dizer para o palmeirense? Bom, o que eu posso dizer para o palmeirense é que, em primeiro lugar, desculpe qualquer coisa que eu não tenha conseguido agradar. Quero deixar muito claro que eu nunca tive absolutamente nada contra ninguém, mas defendi o Palmeiras com ias e dentes, sempre que achei necessário. Quero dizer ao palmeirense que é muito, muito importante ele apoiar a gestão do Galeotti, vai precisar muito, e que o Palmeiras só saiu do buraco que ele se encontrava, porque o Palmeiras não é grande, porque o Palmeiras é gigante. E foram vocês que tiraram o Palmeiras da situação onde ele estava. E o Maurício vai precisar muito de vocês, como qualquer presidente precisaria. Sempre se fala muito, né? Qual é o presente de Natal que o time vai dar para a sua torcida e etc. Eu diria que o maior presente de Natal que a gente poderia ter dado foi o título de campeão brasileiro que o Palmeiras não ganhava há 22 anos. E eu queria pedir uma inversão esse ano. Eu queria pedir que a torcida desse um presente para o Palmeiras. Uma coisa para demonstrar nossa força, para demonstrar nossa grandeza. Na verdade, o que eu vou pedir é, na verdade, o investimento do palmeirense na sua própria felicidade. Eu peço que todo palmeirense dê de presente para o Palmeiras, vire sócio avante. Você que já é avante, peça para um conto colega seu virar sócio avante. Vamos chegar a 200 mil sócios adimplentes em janeiro. Vamos dar essas boas-vindas para o Gagliotti. Entenda que quanto mais poder de fogo ele tiver, mais você vai ficar feliz. Você não quer ser gozado segunda-feira de manhã no trabalho, não é? Você não quer que seu filho sofra bullying na escola por torcer no mesmo time que você. Então, vire sócio, invista na sua felicidade e ajude o Palmeiras, que ele precisa muito de você. E a última? O Palmeiras vai jogar com a camisa do Chapecoense contra o Vitória? Vai jogar com uma singela homenagem. Na verdade, acho que qualquer homenagem que for feita, ela é muito pequena à frente a tudo o que aconteceu. Mas uma cota pequena de colaboração do Palmeiras nessas homenagens que o mundo do futebol tem feito para o Chapecoense, vai ser jogar com a camisa dela no próximo domingo. E a renda? Há possibilidade de ir para o Chapecoense? Não faço a menor ideia, porque o bando do jogo não é do Palmeiras, é do Vitória. Na verdade, eu posso falar o que está ao alcance do Palmeiras ser feito. Adianta só um pouquinho. Presidente, muito obrigado. O experimento não dá tempo, Chico. Muito obrigado, Presidente. Vai o círculo da Chapecoense e do Palmeiras. Muito obrigado. Boa noite, Ivanderlei. Boa noite, Chico. Boa noite, Helena. Boa noite, Godoy. Anitta Pasques. Um beijo, boa noite, até amanhã, 10h30 da manhã no Revista da Cidade. E às 6h da tarde, o Gazeta Portilha. Tchau.